O Brasil se prepara para mais uma edição da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Este ano, o encontro será em Varsóvia, na Polônia, entre 11 e 22 de novembro. A conferência vai reunir representantes de diversos países para discutir as mudanças climáticas no planeta. A intenção é produzir até 2015 um acordo para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, que é o principal responsável pelo aquecimento global. Entre as propostas que o Brasil vai apresentar na Convenção estão a criação de uma maneira de calcular a responsabilidade de cada país sobre o aumento da temperatura global e também o uso de biocombustíveis.